Ai minha mãe Só dois sapos Os devaneios e as batalhas, só dois sapos Então não tenho o que pensar Não tenho muito pra apostar Poucos milhares e mais motivos pra arriscar Então só tenho de arriscar E cantar por toda a vida Toda a minha vida Vida maldita Em toda a vida Por toda a vida Toda a minha vida Tudo o que vi Só pra viver Eu morreria Vem na via Sempre a reviver o mesmo dia Os niggas deitados numa esquina E o som do silencio me dizia Que eu morria Quem diria Que no mesmo ano perderia Ovelha frangada na bebida Dois velhas depois do pai e a tia Picos no peito Dois tiros no peito Perdido o e-mail Dos meus devaneios Romance com a babysita Filho da mana rosita Desgalei pela minha família Que todo o resto ganhou nessa corrida Minha vida tem sido um filme O mundo não me quer no camarim Pau, 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 pau Deitando os tiros no escuro E as balas já tão no fim Sim Quando tava a girafe Bebe de ingrato Chorando o meu Deus Halloween Mamã pode acreditar O egoim O que eu vim Só Deus sabe Os devaneios e as batalhas Só Deus sabe Então não tenho o que pensar Não tenho muito pra apostar Poucos milhares e mais motivos pra riscar Então só tenho de riscar E cantar Por toda a vida Toda a minha vida Vida maldita Em toda a vida Por toda a vida Toda a minha vida Tudo o que vi Só pra viver E morreria Apesar das doites sem dormir E ver os meus sonhos Todo isso comigo E ver que a cada volta Que esse mundo dá Nenhuma delete a favor de mim Por muito tempo me neguei ao vírus As consequências caí sobre mim Pois não tem como voltar no tempo E recuperar tudo aquilo que é pra mim Gasta cantar em cantar E deixar fluir tudo o que eu tenho aqui dentro Tua caminha O tipo Andres E tu sabe o que eu passo E sinto que eu tô bem mais perto Eu vou fechar os meus olhos Me deixar levar E mergulhar nessas melodias Ler em bralho e ver poesia Conquistar tudo o que a minha mama cria Todos meus erros Falhas E acertes Mortes Por perder tudo o que eu gosto é minha Luz Paz Vida Pra amar Car Por perder tudo o que eu mais queria É difícil É difícil nós sermos foda Foda porque aguentamos crítica Foda porque existem pessoas que não acreditam no nosso sonho É tudo foda Porra Então só tenho de riscar Então só tenho de riscar E cantar Por toda a vida Toda a minha vida Vida maldita Em toda a vida Por toda a vida Toda a minha vida Tudo o que vi Só pra viver Só pra viver De morrer Tchau Tchau Obrigado.